O trecho de 4 km da RJ106, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, recebeu novos radares e semáforos. Os equipamentos, instalados em pontos de grande circulação de veículos e pedestres, foram programados para infracionar em casos de avanço do sinal vermelho, excesso de velocidade e tráfego pelo acostamento. E fazer a conversão, cruzando a pista para utilizar as vias laterais, também está proibido. É bom, né, cara, a segurança da gente, né, para reduzir a velocidade. Eu acho interessante, sim. Quem trafega pela região precisa redobrar a atenção e seguir as leis de trânsito e a sinalização para não ser multado. Super positivo, principalmente para essas lotadas aí que atropelam a gente a todo momento, entendeu? Não respeitam nada, a gente quer a gente atravessar. No sinal não podemos, porque eles vêm mesmo pelo acostamento e isso nos prejudica e pode ter uma fatalidade. A fiscalização eletrônica se fez necessária diante do grande número de infrações de trânsito cometidas no local. A Secretaria de Ordem Pública de Casimiro de Abreu realizou uma campanha para alertar os motoristas sobre o funcionamento dos equipamentos. Mas a medida gera polêmica. Este despachante explica que pelo Código de Trânsito Brasileiro, os semáforos que funcionam perto dos radares precisam ter temporizadores sincronizados. Ele vai descendo gradativamente na luz amarela e fecha ou abre. Para quê? Para que o cidadão que está transitando pela via, ele tenha noção em quanto tempo o sinal vai fechar. Caso contrário, como está aqui hoje, onde do sinal aberto vai para o amarelo em dois segundos e dois segundos para o vermelho, ele nesse trânsito aqui eminente de grande tráfego de veículos, ele vai parar em base do sinal, ele vai ser atuado. Além disso, segundo o despachante, falta a estrutura adequada no local. A via lateral é paralepípedo, carros estacionários. E não tem sinalização viária para isso. Não tem condição técnica. Um caminhão pela rua lateral aqui, como é que ele vai descer e subir? Tinha que haver o quê? Pavimentação asfáltica, sinalização para entrar e voltar. Isso não tem.